O site turco Huriyet selecionou algumas curiosidades que Halil Ibrahim Jehan revelou durante entrevistas. O interesse de Halil pela arte começou quando ele participou do grupo de música da escola primária e depois fez parte do grupo de teatro na escola secundária. O ator, que também é compositor, já escreveu mais de 100 letras de músicas. Uma dúvida que a imprensa turca tinha era se Halil tinha feito cirurgia plástica no nariz. Segundo o ator, ele nunca fez nenhum procedimento estético. Halil na infância tinha o sonho de abrir uma fábrica de brinquedos. O ator tem grande interesse por relógios, tanto que tem uma coleção deles. A data de nascimento de Halil foi um grande mistério por um tempo e também gerou bastante confusão. Segundo alguns sites turcos, o ator nasceu em 1986. Mas no link disponível no Instagram de Halil do site IMDB, a data de nascimento registrada é do dia 13 de dezembro de 1982. Isso significa que o ator vai completar 40 anos este ano. Halil é do signo de Sagitário e os homens desse signo são sonhadores, aventureiros e bem-humorados. Outra confusão recorrente é com o local de nascimento de Halil. Em alguns sites dizem que ele nasceu em Istambul, mas na realidade o ator nasceu em Sivas, na Turquia. Também existe confusão sobre a altura de Halil. Em alguns sites está escrito que o ator tem 1,80m, mas em sua conta da IMDB está registrado que ele tem 1,86m. Essas são algumas curiosidades e informações sobre Halil, principalmente para quem está conhecendo o ator agora.